Ah, que orgulho da minha cultura brazuca e capitão só de rezar. Sábio de Brasil, boa noite ao Sivirino! 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 Sivirino de Brasil, boa noite ao Sivirino! Sábio 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 de Brasil, boa noite ao Sivirino! Tem raiz, sou lá do Severino Do Mestre Aprendiz Céu de inspiração Da minha identidade Solo sagrado da Mostra É minha terra é Que lá do Tem raiz Sou lá do Severino Do Mestre Aprendiz Céu de inspiração Da minha identidade Solo sagrado da Mostra É minha terra é Que lá do Tem raiz Sou lá do Severino Do Mestre Aprendiz Céu de inspiração Da minha identidade Solo sagrado da Mostra Amor Cidade Amor Cidade Oxe, aí, é muito bom ser brazuca, né? Não vantuiou. Ador! Amor Cidade Amor Cidade